Hoje eu venho com um vídeo, se calhar muito esperado por muitas pessoas, porque as pessoas que já me acompanham sabem perfeitamente que eu vivo na Inglaterra sozinha E eu fui para a Inglaterra com 19 anos e eu queria tocar em 4 pontos que acho que são os 4 pontos mais importantes que queria partilhar convosco a minha experiência de ter ido para a Inglaterra sozinha com 19 anos para ir estudar Vou começar por vos dizer que é muito difícil enfrentar um país que não tem nada a ver com o teu e especialmente a língua não é a tua língua materna Estando lá tu ganhas responsabilidade e ganhas a tua independência, não significa que eu não tinha responsabilidade antes de ter ido para lá Mas ao estar lá e estás num país completamente diferente e não tens apoio de quase, não tens apoio de ninguém praticamente A família que tenho vivo noutras cidades e é a família que é mais afastada, não é família chegada a mim como a minha mãe, meu padrasto, meu pai, meu avô, meu irmão Não é esse tipo de família assim chegada, então estando lá e ter família noutras cidades é o mesmo que estás lá sozinho, então não tens apoio de quase ninguém Então queria tocar nesse ponto porque é muito difícil assim estar longe de toda a gente que tu amas, especialmente os teus pais, especialmente os teus amigos ou amigas que consideras como família Mas por um lado é bom porque tu ganhas a tua própria confiança para enfrentar outras coisas, para conseguires o teu futuro, para seguires o que tu queres E também é muito bom porque ganhas a tua independência porque ao estar na universidade, porque eu fui para a universidade de estudar, ao estar na universidade tu tens muitas coisas para fazer E estando lá a viver sozinha e ser estudante de universidade tens que ter muita, mas mesmo muita confiança e muita responsabilidade e cabeça, juízo E não podes te perder com muitas coisas porque senão estás mal, estás mal mesmo Quando estás sozinha tens que ter mais possibilidade, tens que fazer as coisas por ti, tens que pagar a renda, tens que pagar contas, fazer os trabalhos a tempo, pronto A universidade de Inglaterra, vou vos dizer já porque a educação na Inglaterra acho que é um bocado estranha comparando a que eu vou com Portugal Na minha opinião Portugal tem muito melhor educação do que a Inglaterra, mas muitas pessoas não percebem isso Eu acho que se tu tivesse um diploma a dizer que tu estudaste numa universidade inglesa, tu tens muito mais oportunidade de receber mais, como é que se diz, oportunidades de trabalho Pronto, tens mais oportunidades do que teres um diploma com a Universidade de Portugal, mas aí está Eu acho, na minha opinião, Portugal tem uma educação académica muito mais completa do que a Inglaterra Porque quando eu fui para a Inglaterra eu estava com uma ideia completamente diferente do que eu vejo agora Porque estando lá a viver vocês sabem que a vossa ideia muda completamente Então a minha ideia quando fui para lá, eu não pensei que fosse fácil, mas pensei que fosse mais simples Pelas coisas que eu ouvia Agora é um bocado caro, não digo que é barato porque não é barato não Porque o primeiro ano que eu fui para lá era sim barato, o custo de vida Mas agora, ultimamente como eu vejo, não é assim tão barato como era antigamente Pronto, é isso, as pessoas pensam que ir para a Inglaterra é só ir e vais viver bem E não é bem isso, porque as pessoas quando te veem fora têm a mania de dizer Ah, estás a viver bem, ah, tens dinheiro, não é bem assim Vocês não sabem a realidade das pessoas, vocês não sabem como é que é a vida das pessoas Vocês não sabem de nada, vocês praticamente nem nunca estiveram lá Por isso não podem falar coisas que nem sabem Eu estando lá e viver isso na minha pele eu sei perfeitamente o que eu passo e o que é que já passei E eu digo mesmo para vocês, não é fácil, não é fácil não Se tu fazes parte da União Europeia Tu ou és inglês ou tens a nacionalidade inglesa Tu tens a oportunidade de ser financiado pelo governo inglês Que tens que preencher uma aplicação para poderem te financiar Mas essa aplicação tu tens que fazer um ano antes de seres aceito em qualquer seja a universidade Pronto, e é assim que muitos alunos europeus e ingleses são financiados na Inglaterra Porque muitas pessoas devem ter dúvida nesse assunto de Como é que eu vou para lá estudar mas as propinas são muito caras etc etc Pronto, mas vocês têm que terem atenção que essas coisas têm que ser feitas quanto antes E não em cima da hora E não só tudo parece tão bonito mas o financiamento do governo inglês é muito bom durante o teu tempo académico Ou o tempo que estás a estudar lá Mas há uma certa coisa que hoje não vos explicam que é Quando tu acabas o teu curso ou quando estás prestes a acabar o teu curso Vais ter que devolver esse dinheiro para o governo inglês Porque isso é uma espécie de empréstimo aos alunos para poderem estudar Pronto, pessoas que não têm muita oportunidade para pagar o preço inteiro Depois quando tu acabas o curso se tu começas a ganhar mais que 23 mil por ano Ou 25 mil por ano, não sei bem Agora devem ter mudado Praticamente tens que devolver esse dinheiro ao governo inglês por mês Em termos de acomodação, a própria universidade já oferece várias acomodações E também se preferirem podem também sempre procurar casas para arrendar-se Ou casas partilhadas para viver com outros alunos No meu caso eu vivo numa casa partilhada com outros alunos E a experiência, digo-vos já, é uma grande experiência mesmo É uma experiência que vos faz crescer muito, mas muito mesmo Porque não é fácil de sair da casa dos vossos pais e ter que ir viver com outras pessoas estranhas E ter que partilhar cozinha E vocês sabem que é muito difícil porque há certas pessoas que são porcas Outras pessoas são mais ou menos, outras pessoas são limpas Eu, por exemplo, sempre fui educada a ser uma pessoa limpa Eu respeito muitas pessoas e sou muito limpa Então para mim está a ser uma experiência muito má Extremamente má viver com outras pessoas que não conheço Porque as pessoas são porcas, pronto Não há outra palavra que descreva isso As pessoas são mesmo porcas Só para não falar das casas de banho partilhadas Porque aí é o pior É o pior mesmo Eu aconselho a pagar e nem que seja só um bocadito mais Para terem a vossa casa de banho privativa Porque partilhar casa de banho com outras pessoas é muito mau Muito mau mesmo Mas pronto Isso cabe a qualquer pessoa escolher Vocês têm três opções Ao quarto, ao casa ou à acomodação da universidade Os ingleses têm muito o hábito de ir para pubs Ir para clubs à noite E eu reparei que em Portugal Ou em Angola As pessoas normalmente saem todas as festas-feiras à noite Para ir festejar E ter com amigos Beber, sei lá o quê E eu reparei que em Inglaterra As pessoas têm hábito de sair à noite Quase todos os dias Não estou a gozar Quase todos os dias as pessoas saem E quando eu fui para lá na universidade Eu pensei Uau, vou ter uma experiência muito boa universitária Não sei o quê, etc, etc Mas quando eu cheguei lá Ou seja, quando entro para a universidade Tem aquela feira dos caloiros E praticamente tem muitas coisas grátis Que podes receber Ou bilhetes, oportunidades Ou clubs que querem se juntar na universidade Pronto, coisas assim Para tu te manteres ocupada Enquanto estás na universidade Para não estás a fazer porcaria Outside, estás a ver? Mas eu reparei que Na feira dos caloiros Tinha muitas, mas mesmo muitas Coisas relacionadas com festas E bebidas alcoólicas E eu achei isso Extremamente estranho Porque eu não sou pessoa desses ambientes E eu achei muito estranho Como é que Uma pessoa está a entrar numa universidade Supostamente para estudar E na feira dos caloiros Tem mais coisas relacionadas com bebida e festas Pronto, estão a entender Isso para mim na minha cabeça Não fez sentido nenhum E eu fiquei a pensar Mas será que estou no sítio certo? Mas isso depois depende de cada pessoa Cada um faz o que quer Os que decidem ir para a festa Vão para a festa Os que decidem estudar estudam E há pessoas que decidem estudar E vir para a festa Também dá Mas para mim não dá E também digo já Que Inglaterra tem muitas coisas Para vos distrair Especialmente coisas más Coisas más mesmo Posso dar um exemplo Que é festas Más influências Más amizades Pronto, isso tudo Vocês vão encontrar isso tudo Na universidade A universidade é tipo Parece que é uma pequena cidade Que tem tudo Estão a ver E pronto Vão encontrar de tudo Um bocado na universidade E aconselho mesmo As pessoas que Estiverem a entrar na universidade agora Ou estiverem a pensar Em Inglaterra Eu aconselho mesmo Extremamente Vocês pensarem Mesmo muito bem No que vocês querem E o que irão fazer Durante a vossa vida universitária Porque isso é muito importante Vocês terem um plano Porque se vocês não tiverem um plano Vai tudo por água abaixo Praticamente Não vai Pronto Vão ficar confusos E vão ficar ali Ai Mas agora Quer fazer isto Depois quer fazer aquilo Já não quer fazer mais isto Estão a entender Convém ter sempre um plano Para vocês estarem organizados Para terem responsabilidade Etc Porque estando na universidade E estando a viver sozinho Ou sozinha Vocês ganham E têm que ganhar Muita responsabilidade mesmo E confiança em vocês mesmo Porque vocês não tiverem confiança Digo-vos mesmo Mentalmente Espiritualmente Vocês vão abaixo Vão abaixo mesmo E eu já vi Experiência própria mesmo Já vi pessoas mesmo Que nem fizeram um ano de universidade Não aguentaram Em que tiverem que voltar para Portugal Porque não aguentaram Estar longe da família Não aguentaram a pressão Porque estar na universidade Na Inglaterra As pessoas pensam Que é uma coisa muito fácil Que é só lá Sentar Estudar E pronto Não é bem assim Porque As universidades inglesas Exigem muito Mas exigem muito Especialmente Em termos de trabalhos E deadlines Deadlines é tipo É tipo um dia final Para a entrega dos trabalhos Porque se tu não entregas Os trabalhos Até aquele dia A hora que eles dizem Pronto Tu tens zero E é como se fosse Uma falda de respeito Para a universidade E pronto A tua imagem E o teu nome Praticamente Fica manchado Na universidade Praticamente E qualquer coisa Que vocês façam Durante a vossa vida Universitária Qualquer coisa Que tenha a ver Com coisas más Isso mancha muito E suja muito A vossa imagem E o vosso nome E pode prejudicar-vos Em coisas futuras Tipo Em arranjar emprego Em Ou mesmo Voltar a estudar Para fazer o mestrado Ou para entrar Para outras universidades Não sei o que Praticamente Vai ficar no registro As outras universidades Vão ver Essa pessoa já tem Um registro mau Então não vão querer Chamar-te nem nada Para essas coisas É um dos maiores Conselhos que eu dou Às pessoas Para terem cabeça Tronco e membro Quando vão para a Inglaterra Ou quando vão enfrentar Um país Completamente Inferno Espero bem Que tenham gostado Deste vídeo Se gostarem Não se esqueçam De pôr like Subscrevam aqui em baixo Comentem o que acharam Deste vídeo Ou se querem Que eu fale mais Deste assunto E compartilhem Com quem vocês quiserem Se acharem Que é importante Que outras pessoas Ouçam isso também E na minha opinião Eu acho que isto é muito Importante As pessoas saberem Especialmente Especialmente As pessoas Que têm a mania De nos ver fora E pensar Que estamos a viver bem E que estamos ricos E que pronto Estão a entender Eu acho que é mesmo Muito importante As pessoas entenderem isso Que a realidade Das pessoas Não é igual Para toda a gente E fiquem bem Espero bem Que tenham gostado Deste vídeo Adiós E aí E aí E aí E aí Tchau.